Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária, realizada no dia 18 de agosto, os vereadores aprovaram um projeto que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, no valor de R$ 42.600,00. Conforme a justificativa da matéria, a autorização é para atender lei municipal que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos conselhos tutelares e sobre o regime jurídico dos conselhos tutelares do município de Santa Maria. Também na sessão do dia 18 de agosto, os vereadores aprovaram três projetos de lei. O primeiro inclui no calendário de eventos oficiais do município o Campeonato Municipal de Futsal Cidade de Santa Maria. Já o segundo concede o título de Utilidade Pública Municipal à Liga Santamariense de Futsal. E o terceiro projeto aprovado considera de Utilidade Pública Municipal a Associação Beneficiente Semeando Bem. Já na sessão do dia 16 de agosto, os vereadores aprovaram a criação de comissão especial para acompanhar a obtenção do Auxílio Municipal de Amparo à Agricultura Familiar pelas famílias de agricultores ou empreendedores rurais. Além do vereador Danclar Rossato, integram a comissão os vereadores Roberta Leitão e Getúlio de Vargas. A Câmara de Vereadores promoveu palestra sobre a relevância dos conselhos municipais e a importância do controle social no dia 15 de agosto, no plenário do Legislativo. O palestrante foi o professor e advogado Giorgio Forgerini. Depois da palestra, os representantes dos conselhos municipais se manifestaram sobre a realidade de cada colegiado. O workshop interdisciplinar promovido pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria está aberto ao público na Sala Eduardo Trevisan, aqui na Câmara de Vereadores, até o dia 23 de agosto. A exposição foi produzida pelos alunos do primeiro semestre do curso de Medicina Veterinária da Universidade e tem como professoras responsáveis Sônia de Ávila Boton e Tônia Magali Moraes Brun. Acompanhe todas as informações do Poder Legislativo de Santa Maria através das nossas redes sociais e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.